Bom dia pessoal Lote de novilhas girolando meio sangue Animais produtos de FIV Prenhas de FIV Todas adiantadas para parir No mês 9, 10 e 11 O gadão pessoal Ovilhada extra esbanjando saúde Ovilhas de touro Toros holandeses Com vacas de joelhiteiro Ovilhada extra Olha aí pessoal Olha aqui no vídeo Grande abraço a todos